Mulher Imaginar Até porque Foi Surpresa Em um só dia Tanta beleza Mas Com franqueza O mundo Pede Gentileza Quem quiser Desfrutar Do néctar Das mais belas flores Terá que Voar pra longe Sem Medo de sonhar Quem Quiser Desfrutar Do néctar Das mais belas flores Terá que Voar pra longe Sem medo De sonhar Tanta Coragem Para vencer Barreiras Transformar Momentos Momentos em algo bom Sem medo De errar Foi Surpresa Em um só dia Tanta beleza Mas Com franqueza O mundo O mundo Pede Gentileza Quem Quiser Desfrutar Do néctar Das mais belas flores Terá que Voar pra longe Sem medo De sonhar Quem Quiser Desfrutar Do néctar Das mais belas flores Terá que Voar pra longe Sem medo Sem medo De sonhar Sem medo de sonhar Sem medo de sonhar Dos Obrigado.